Esta noite é luna Que não cargo energias boas Mas há uma pena que não me deixa ser Ai, essa mulher Não a ver por abstinência De ter a cerca Me puse uma meta De lemos, é melhor Não, por mim, estou com os dois Um medo entre lagunas de minha mente Que se fazem por saber que se sente Volver a besar a tua frente Talvez em outra galáxia se foi diferente Talvez há esses anos de ouro que quisimos sempre Talvez em outra galáxia se foi diferente Não a ver por abstinência De ter a cerca De ter a cerca Talvez em outra galáxia se foi diferente Talvez aí se nos deu o que quisimos sempre Talvez em outra galáxia se foi diferente Talvez em uma maneiraSpace E assim sonho Assim não é mais E pura WP Tchau Tchau